Um Homem e Meio Versão Brasileira, Van Maher Oi, mãe! Que foi? Pelo amor de Deus, Christine! O que? Você tá pelada! Você tá limpando! Legal! É um robô? Não, Rich, é um aspirador. Você já viu um. Por que tanto badulho? Porque está ligado, querido. Mãe, adivinha? O que? Fui convidada pro cotilhão. Não somos judeus, querido. Deus sabe que se fôssemos, não viveríamos nessa lixinha. Christine! O que? Não, é um elogio. Eles lidam muito bem com o dinheiro. Christine! Você sabe que está de sutiã? Sei, eu estou fervendo. E eu acho que estou com febre. Rich, vai lá pra cima fazer seu trabalho que eu quero falar com o papai. Tá, mas por favor assina. Quero ir ao cotilhão. O que é? Tipo baile de debutantes? Ah, não. Baile de debutantes é para crianças mais velhas. O cotilhão é só uma pequena preparação pra ele. Não, não. Ele não vai, não. Ainda acho que ele vai ser hétero. Não tem nada a ver com isso. É aula de etiqueta e dança. Etiqueta? Eu sei pra que isso serve. Vamos treinar as mulheres pra servir aos homens. Acho que está pensando numa irmandade. Ah, olha só isso. Marley e Lindsay são as patronesses. O que é que há? Não, ele não vai, não. É racista, é machista e não reflete meus valores. Diz a antissemita de Top Last na Casa Imunda. Eu fui ao cotilhão e adorei. Não é machista. Ensina os meninos a serem cavaleiros e as meninas a serem damas. De que irmandade você era? Olha, deixa ele ir. Ele vai ter a chance de estar perto das garotas, em vez disso. Por que não mandamos ele logo pro acampamento, escravize as mulheres? Porque ele tem que dormir lá e ele não pode dormir fora. Olha, eu não quero que ele oprima as mulheres, eu só quero que ele fique perto delas. Talvez dançar com elas. Talvez se casar com elas. Talvez seja bom pra ele sair de casa. Ele vai, tá bem? Acertamos que você cuidaria da saúde, da educação e do bem-estar. Eu cuidaria dos esportes. E aprender qual garfo usar é o mais perto que esse menino vai chegar dos esportes. Richard, sério, eu não aprovo. Vai dar a ele uma impressão totalmente distorcida do que é uma mulher. Deus Todo-Poderoso, por que tanto calor? Ah, que bom. Pelo menos tá de calça dessa vez. Não é da sua conta se estou suando entre as pernas. Não é da conta de ninguém, Richard. Eu quero ir pra casa. Tudo bem, estamos indo. Mas vai escrever ele, certo? Qual o seu problema? Foi ao médico? É, fui. Ainda está apaixonado por mim, mas é um charlatão. Não é estranho que seus médicos e dentistas se apaixonem por você? Verdade. Então, eu falei com ele sobre esse meu calor, essa insônia, esse problema que eu estou tendo de esquecer sempre as coisas. Ele me disse que acha que eu estou em princípio de menopausa. Não. É, foi o que eu disse. Não, eu não aguento isso de novo. Quê? Do que você está falando? Nos últimos anos que eu vivi com a mamãe, ela estava na menopausa. Eu não posso passar por isso de novo. As toalhas quentes, as compressas frias. Se eu fechar os meus olhos, ainda sinto o bigode dela na minha bochecha. Quer parar, Matthew? Que alívio. Aqui está tudo bem, tá legal? Eu sou jovem, estou cheia de gás. Olha só, é a dona do mau humor. Um homem só devia passar pela menopausa uma vez. Ninguém aqui está na menopausa. Não vou mais passar por isso. Ei, ninguém aqui está te pedindo nada. Meu Deus. É um sutiã dos achados e perdidos da academia. Ninguém procurou. Você é nojento. Escuta aqui, eu, Barbie, eu fui ao médico e ele falou que eu posso estar na perimenopausa. Então não é a menopausa, é peri. Quer dizer, quase, como periodontista. Não é um dentista. Porque eu estou na perimenopausa há dois anos. Ah, mas você é mais velha que eu. Sou dois anos mais nova que você. Meu Deus, como você está acabada. Porque eu tenho que cuidar de uma academia sozinha. Ah, meu Deus, eu esqueci de trabalhar de novo. E também esqueceu de colocar uma blusa. Ah, meu Deus, o que está acontecendo com os meus óvulos? Não é nada demais, menopausa não é tão ruim. Quê? É ruim, sim, senhora. Estou péssima. Estou com calor, com frio, suada, ressecada. Olha, eu vou dar o creme que o meu médico passou. Acabou com todos os sintomas. Não quero esses cremes de gente velha. Não quero esses cremes de gente velha.